Olha o S! Dali! O que Deus juntou ninguém separa Olha a swingueira, dá-me escuta aí! Ô mamãe! E joga, e joga, e joga a mão pra cima Cadê essa palminha? E joga, e joga, e joga a mão pra cima Cadê essa palminha? E quando chega no pagode dessa gente Bamba! Se você mexe, todo mundo sambar Ricardo só mexe quando você manda Esse molejo no corpo, esse jeito assim Quando chega no pagode dessa gente Bamba! Se você mexe, todo mundo sambar Ricardo só mexe quando você manda Esse molejo no corpo, esse jeito assim E é assim, e é assim, e é assim, e é assim, e é assim É assim, e 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 é assim, Eu sou me escuta do Garcia, swingueira da Bahia E é assim, é uma dança que chegou na manhã Swing bem gostoso, só quem dança é quem ganha Joga a mão pra cima e bate na palminha Eu sou me escuta do Garcia, swingueira da Bahia E é assim, e é assim, e é assim, e é assim, e é assim E é assim, e é assim, e é assim, e é assim E é assim, 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 e é assim Se joga Oh mamãe Cadê essa mãozinha pra cima? E joga, e joga, e joga a mão pra cima Cadê essa palminha? E joga, e joga, e joga a mão pra cima Cadê essa palminha? E quando chega no pagode dessa gente bamba Se você mexe todo mundo sambar Ricardinho só mexe quando você manda Esse molejo no corpo, esse jeito assim Quando chega no pagode dessa gente bamba Se você mexe todo mundo sambar Ricardinho só mexe quando você manda Esse molejo no corpo, esse jeito assim E é assim, e é assim Que eu só sei fazer gostoso assim É assim, é assim, é assim, é assim, é assim Vamos esquentar um negócio É assim, e é assim, e é assim, e é assim E é assim, e é assim, e é assim, e é assim Quem gostou dá um gritinho